Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimento por mim? Vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você, se ela tem saudades, vamos ver se ela tem sentimentos e tem saudades de você. E o canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? E temos também a consulta completa, tá? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Vamos ver se ela tem sentimentos, se ela tem saudades de você. Vamos ver pessoal, traz a energia da pessoa que você quer saber pra cá e juntos vamos desvendar pessoal. Vamos desvendar se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você, se ela sente saudade de você. Vamos ver. Quero mandar um abraço pessoal de Portugal, pessoal da Itália, Argentina, do Brasil, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, pessoal, tá mandando mensagens. Minas Gerais. Muito, muito legal, pessoal. A participação de todos aqui no nosso canal Enigma do Oriente, o canal é Tarô Enigma do Oriente, tá pessoal? Espalha pra todo mundo aí. Tem o nosso Instagram também, tá? Olha pessoal, as quatro opções estão marcadas, tá? A opção 1 é o baralhinho marrom, a opção 2 é o baralhinho branco, a opção 3 é o baralhinho azul claro, a opção 4 é o baralhinho roxo. A opção 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção 3 e 4 é pra quem está conhecendo, pra quem nunca teve nada concreto, tá? Apenas uma amizade ou está conhecendo. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso. Pra quem escolheu o baralhinho marrom, a opção número 1. Se essa pessoa tem sentimentos por você, vamos ver se ela tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa, por favor. E se ela tem saudades de você. Vamos ver se ela tem sentimentos. E se ela tem saudades de você. Será que ela lembra de você? Será que ela tem saudades? Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoinha aqui tem sentimentos por você. Pessoal, essa pessoa tem sentimentos por você? Sim, bastante. Tem muitos sentimentos, tá? Ela tem o sentimento de trazer novidade pra você. É uma pessoa que eu vejo que ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você ainda, tá? Eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando pra superar os obstáculos, para poder ter um relacionamento com você. É uma pessoa agora que ela está realmente eliminando as dúvidas que ela tinha em relação a você. Ela tá guardando um pouquinho de mágoa por alguma coisa que ela possa ter feito a você, ou que você possa ter feito a ela. Mas essa pessoa vai querer uma reconciliação com você. Vejo que vocês estão realmente passando por um término aí, uma situação que não foi pra frente, um afastamento. Mas essa pessoa vai querer sim um novo ciclo com você. E ela entende que o momento é favorável pra ela ter êxito ao seu lado, tá? Ou seja, essa pessoa vai querer um compromisso com você novamente. Ela vai trazer uma segurança pra você. Ela vai querer ter um encontro com você. Ela vai querer te encontrar novamente, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. E aqui, gente, pra maioria das pessoas, se trata de uma reconciliação, tá? Eu vejo essa pessoa querendo celebrar com você novamente. Eu vejo que essa pessoa quer ter prosperidade amorosa com você. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa realmente tem sentimentos por você, tá? E eu vejo que essa pessoa hoje, ela deseja uma reconciliação com você, tá? Tem muito sentimento aqui, pessoal. Igor, ela tem saudade de mim? Sim, ela sofre de saudade. Pensa demais em você, tá? É, mas só que ela também tem um orgulho. E esse orgulho que deixa essa pessoa em maus caminhos. O orgulho é tão grande que ela prefere ficar no caminho lá, cheio de spin, cheio de dificuldade. Ela prefere ficar com a saudade do que te procurar, porque é uma pessoa orgulhosa, tá? Mesmo tendo muitos sentimentos. Mas, de novo, a saudade é tão grande que já tá fazendo essa pessoa rever esse conceito de orgulho que ela tem. E, com isso, ela vai vir atrás de você. Tô até antecipando aqui, tá? Essa pessoa tem sentimentos e tem saudade de você. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Se, por aventura, você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Lembrando a vocês também da consulta completa. São 30 minutos onde eu falo tudo através de vídeo chamada, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Opção 2, pra pessoinha que você já teve alguma relação com ela e quer saber se ela tem sentimento por você. E você quer saber também se ela sente saudade de você. Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pra quem escolheu o baralhinho branco, a opção número 2. Se essa pessoa tem sentimento por você. Gente, essa pessoa te vigia bastante. Procura saber o que você está fazendo, como você está. É uma pessoa que ela realmente tem medo de te perder e tem algum tipo de arrependimento nessa pessoa. Por quê? Tem muitos sentimentos por você aqui, tá? São sentimentos de desejo, sentimentos de amor. Ela deseja mandar mensagem, deseja se comunicar através da rede social, quer falar com você. Essa pessoa, eu vejo que ela quer uma nova oportunidade com você. Ela quer uma coisa com mais solidez, tá? Eu vejo momentos positivos vindo entre você e essa pessoa que você trouxe pra mesa de julgo. Essa pessoa, eu vejo ela tendo sorte, tendo êxito com você. Ela sabe que vocês têm uma conexão, tá? Ela sabe que não demonstrava sentimentos, por isso as coisas não andaram. Só que eu vejo aí, essa pessoa querendo mudar isso. E agora, essa pessoa tem saudade de mim? Bastante. Tem saudade. Vai propor o encontro pra poder tirar esse obstáculo. Porque aqui também as pessoas estão separadas, tá? E vejo que vai ter êxito. Vejo você realmente querendo ter uma surpresa com essa pessoa. Você se permitindo, sim, a um encontro com essa pessoa. Ou seja, a pessoa ainda número dois que você pensou aí, tem sentimentos, tem saudade, sente a sua falta e vai querer te propor o encontro ainda. É, rapaz. O negócio tá bom aqui, hein? Todo mundo que passa por uma consulta completa, simplesmente adora a consulta. Gratidão a todos vocês. Obrigado pelos likes, pelos comentários, por se inscreverem no canal. É muito bom ter vocês aqui. Opção três, o baralhinho azul claro, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, está acabando de conhecer, ou é uma amizade e você sempre quis ter alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se ela tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Tarô Enigma do Oriente. É o nosso canal. Vamos ver. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traga a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Bom, pra você que está conhecendo alguém, pra você que tem aquela amizade que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa tem sentimento sim por você, é sentimento em segredo, é coisa oculta. E ela pensa demais nisso, tá? De alguma maneira você mexe com o coração dessa pessoa, tem muito carinho, muitos sentimentos aqui, tá? Em alguns casos é até amor já. Essa pessoa se sente feliz ao seu lado. É uma pessoa que fica alegre, você traz confiança, você traz certeza pra vida dessa pessoa. E com isso você desperta o melhor dela, que é o sentimento dela. Ela tem saudade de você, sim, ela é encantada com você, essa pessoa sente muita alegria. Só que eu vejo que ela não te fala, ela esconde isso. Mas essa pessoa está nos seus caminhos e logo, logo vocês vão ter uma estrutura. Parabéns aqui pra quem escolheu a opção 3. Muito positiva, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 7037548 Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Tem uma promoção onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 4, o baralhinho roxo, pessoal. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa ou está conhecendo. É uma amiga antiga ou é uma nova amiga. Se ela tem sentimentos por você. Vamos mentalizar aí. E se ela sente saudade de você, né? Vamos lá, pra você que pensou numa pessoa aí, ó. Provavelmente vocês se distanciaram. Essa pessoa está triste, você também está triste. Mas essa pessoa já pensa em te procurar. Porque você é uma grande amiga ou é uma amizade que ela está gostando de conhecer. Só que essa pessoa é uma pessoa um pouco travada pra sentimentos. Porque ela é muito indecisa com as coisas dela. Mas é porque ela realmente finalizou alguma coisa agora que deixou essa pessoa com um pouco de trauma. Mas ela tem sentimento por você sim, tá? Essa pessoa sente saudade de você. Tanto é que ela vai voltar a falar com você. Uma pessoa que vai se reaproximar porque você traz alegria pra vida dessa pessoa. Vale pras duas situações. Pra uma pessoa nova que você está conhecendo há pouco tempo. E para alguém que você já conhece há um grande tempo aí. Mas você nunca teve nada com essa pessoa. Gostou? Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Um beijo.